Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games, Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui mais algumas informações gamer Um inclusive bem curiosa, mas antes de começar, clica aqui embaixo já no gostei pra ajudar o vídeo Ajudar o canal a crescer também, então clica aqui embaixo no gostei E se inscreve aí também se for novo pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias E bora logo aqui começando com a primeira informação Que é sobre um novo possível console que tá especulando que seja um console ou um jogo novo Que é da SEGA, né? Que eles postaram uma coisa bem curiosa no Twitter recente Que é essa imagem que mostra aí com a lâmpada e escrito dia 16 de janeiro Tipo assim, dia 16 de janeiro vamos ter alguma novidade ou alguma coisa Uma ideia pra, tipo, uma ideia, uma novidade pra dia 16 de janeiro O que fez com que está surgindo várias especulações Uma das maiores especulações e também o que eu acho Os indícios estão mais assim, ficar mais relevante que seja um novo console Algumas pessoas estão falando que vai ser um novo jogo do Sonic Que eu acho que não Porque a SEGA já tá cansada, eu acho, também, né? De lançar Sonic e não dar certo igual o Davos antigamente, né? Porque Sonic antigamente era um sucesso Recentemente Sonic já era, né? Querendo ou não, Sonic, tipo, tá escasso Não era igual antigamente Então, pra SEGA, Sonic é tipo meio que um tiro escuro Então tudo indica que seria um console Não só por isso também, cara Porque também, antes deles postarem isso no Twitter A SEGA Eles divulgaram que fizeram uma parceria com a Retrobyte Que é uma empresa que trabalha focada em desenvolvimento de... Deixa eu até olhar aqui, ó Desenvolvimento de acessórios, dessas coisas de tecnologia Aparelhos e tal E tudo pode parecer que eles estão desenvolvendo um console aí, mano Porque, antes disso, eles fecharam essa parceria com a Retrobyte Que desenvolve isso E é o que mais tem disso, assim Pelo menos eu também acho dessa forma E o console que pode ser também, galera Talvez que seja Pode ser, sei lá, um Dreamcast novo, né? Dreamcast é um console já famoso da SEGA E agora poderia ser um novo Dreamcast Já pensou se fosse um Dreamcast Assim, pra competir com os consoles novos? Tipo PS4, Xbox One Ou Nintendo Switch O tanto que seria foda Porque mais concorrentes, mano São melhores pra gente Porque no que tem mais concorrência Cada um quer ser melhor um do que a outra E a gente só vai ganhando benefício nisso Então, pode ser que seja um novo Dreamcast Ou pode ser que seja um jogo mesmo da SEGA Eu queria que seja um console E vocês? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo É isso Outra informação, galera É uma beta Totalmente gratuita Do jogo Dragon Ball FighterZ Que é o novo jogo aí do Dragon Ball Que inclusive vai ser lançado aí no dia 26 de janeiro Certo? Aí no Xbox One E PS4 Mas antes vai ter uma beta, cara Que é inclusive muito foda, né? Além de ser de graça Pra todo mundo Pra quem já fez a pré-venda do jogo Já pode jogar a beta a partir do dia 13 A partir de amanhã Agora quem não fez a pré-venda ainda Pode jogar a partir do dia 14 de janeiro A beta do Dragon Ball FighterZ Então pra quem gosta de Dragon Ball Mano, é boa, velho Pelo menos se você talvez não pretende comprar o jogo Sei lá Compensa baixar a beta Pra vocês testarem Ver se o jogo é bom mesmo Porque por mais que o jogo lance Talvez você compre lá na frente Não sei Porque você já testou pela beta Ou se você quer comprar também Quer, sei lá Ver se vale a pena A beta é a melhor coisa que tem Pra vocês baixarem Até porque vai ser antecipado Do lançamento E grátis, mano Por que não, né Então fica a dica aí, beleza Aqui não fala nada Tipo, data de inspiração dessa beta Mas começa dia 14 Dia 3, dia 14 de janeiro Beleza Então fiquem ligados aí Beleza, galera Então, basicamente é isso A informação do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Gostou, então Clique aqui embaixo no gostei Se ainda não clicou E me segue aí É... Na Twitch TV Que eu vou estar fazendo live Essa semana Semana que vem Tô fazendo pouco Mas eu tô tentando voltar Tá E Twitter Tô voltando a usar Segue lá também Instagram tá aí embaixo É isso, galera Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho